Continuamos a busca pelas ruas mais íngremes da região do Barreiro. E novamente conosco, Vinícius Gadoni, do Barreiro Memes. Bora continuar essa busca? Bora continuar. Eu acho que vai ser difícil bater a Rua Pinheiro, que ficou em primeiro lugar, mas vamos lá nas ruas que os seguidores mandaram pra gente. Bora nessa? No programa anterior, descobrimos muitas ruas, bastante íngremes, e os seguidores nos ajudaram nessa busca. Mas será que acharemos uma rua mais inclinada que a Rua Pinheiros com 33,4 graus? Continuamos com a busca. Apresentando Santa Helena, estamos na Rua São Paulo da Cruz. E aí, Vinícius, o que você achou dessa? Olha, eu acho que o pessoal marcou ela nos comentários mais pelo valor sentimental mesmo, porque andando aqui não parece ser tão íngreme não, mas vamos tirar a prova, né? Vamos lá. Essa tem 22,6. Essa rua não parece íngreme, mas é. Estamos na Rua 8, no Brasil Industrial. Vinícius, o que você está achando dessa candidata? É, Rodrigo, essa rua tem o principal sintoma de morrão, que o passeio tem escada, vai a pessoa subir. Então vamos ver se vai entrar no nosso ranking aí. Será que vai? Essa rua tem 25,7. Estamos na Rua João Marra Penido, no solar do Barreiro. E como diria o próprio Vinícius, essa é uma forte candidata. É, pois é. Ela é muito longa, né? Além de íngreme, para subir foi um cansaço danado. Agora vamos ver quantos graus que vai marcar aí. Vamos conferir. Essa rua tem 26,1. Agora, nós estamos na Rua Tesselão José de Assis, no bairro Novo Santa Cecília. Vinícius, que morro é esse? É, esse é cabuloso. É um daqueles que você tem que ficar assim, equilibrando para não cair para trás. E esse tempo todo que a gente está aqui, nem tentou subir nem descer carro nenhum de tão íngreme que é. Pois é. Agora a nossa produção vai ajudar a gente a tirar a medida do morro. E esse tem a medida de 29,5. Mais uma vez, estamos no bom sucesso, conferindo um morro imenso. Vinícius, o que você acha da Rua Taguatinga? Olha, bom sucesso é bom sucesso. Acho que não tem concorrência. E mais do que nunca, essa aqui é uma forte candidata. Se não for a campeã, acho que pelo menos o segundo lugar está garantido. Com certeza. Vamos conferir. Ela conta com 35,2. Continuamos a nossa busca pela rua mais íngreme da região. Agradeço a presença do Vinícius. Valeu, estamos juntos de novo. Barreiro Menos, Jornal Milionários. Se tiver mais ruas, marca a gente aí. Confira o ranking atualizado na tela. TV Jornal Milionários. Do barreiro para o barreiro. Agradeço a presença do Vinícius. Agradeço a presença do Vinícius.